Jogo rápido. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando uma técnica, um procedimentozinho de você encontrar o clique da música. Agora eu vou mostrar uma função. É, um local que você aperta e ele diz o clique pra você. Sinistro. Eu descobri por acidente. Eu aposto que você não conhece essa função. Vamos lá. Eu tô com a música aqui, tá bom? Tô com o clique meio que padrão do Reaper 120. E vamos dar uma escutada e ver se é o clique dessa música. Não é. Pois é. O procedimento é o seguinte. Você vai fazer uma seleção do que você acha que é um compasso dessa música. Nesse caso, e na grande maioria dos casos da música popular, são quatro tempos. E aí vou fazer o seguinte. Vou tirar o clique aqui por enquanto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vou pegar o um, dois, três, quatro aqui. O brilho do olhar. Vamos ver se é mais ou menos isso aqui. Pode ser um pouquinho mais pra cá. Ok. Agora você vai aqui na régua, tá bom? Nessa réguinha aqui. Clica com o direito e vai selecionar Set Project Tempo from Time Selection Detect Tempo. Ou seja, ajuste o tempo do projeto, baseado na seleção de tempo, detecte o tempo. Lembrando que pra ele, a gente tá em 120, tá bom? Mas quando eu clicar, 161.033. Afinal, eu fiz uma seleção à mão livre, cirúrgica. E aí, basicamente o que ele tá me dizendo é que o tempo dessa música ou vai ser 161 ou vai ser 160, tá? E aí, eu faço o ajuste fino. Eu vou pra 160 aqui. Eu acho que é o mais provável disso acontecer. Vou ligar o meu clique. Vamos dar uma escutada, ver o que que tá acontecendo. Filho do olhar, calor da natureza, o vento a me guiar, a vida é uma riqueza. Ok. Vamos agora só ajustar, né? O começo do clique com o começo da música. E é isso. A música faz... E aí, começa. Deixa eu ver onde é que ele tá isso. Acho que é esse prato aqui. Aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um corte apertando S. Vou apagar. O que vem antes. E vou colocar isso no começo de um compasso. Clicar aqui em Snap. Pra ele ir pro começo de um compasso. Vamos escutar. Baixar aqui a música. Perceber melhor o clique. Perfeito. Pra frente, pra ver se ainda tá no clique. É isso aí. E aí, ó. Restauro o que eu apaguei. 160 é o clique dessa música, graças a uma funçãozinha escondida do Reaper que eu aposto que você não conhecia. Agora, lembra, gente. Existem músicas que são mais antigas e simplesmente não tem clique. Ou tem o clique deformado porque foram passados de um vinil. Tem músicas que tem cliques fracionados. Não só 161. Tem música que tem clique com 161.49. Porque sim. Porque simplesmente é assim. E tem músicas que não foram gravadas no clique. Simplesmente o batera não escutou o clique. Isso é mais comum do que vocês pensam. Principalmente shows ao vivo. Então, não fiquem paranoicos por não terem encontrado um clique. E isso acontece. Beleza? Quem gostou, curte e compartilha. Que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor Dau do mundo. Dau do...